Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Este é o esquema tático que nós recebemos aqui, Mauro. Parece um 3-4-3. O 3-4-3 é sempre muito interessante, inclusive com as suas variantes. Com o volante um pouquinho mais retraído, com meio atacante próximo dos três. E quando você tem esse meio atacante próximo dos três, você tem uma geração de jogadas ofensivas, uma criatividade maior, que impede que o adversário saia com tranquilidade para o campo de ataque. E começa a partida. A bola já está em jogo. Decidiu jogar pela ponta. Desarmou o adversário e saiu com ela. Protegeu bem a bola. Conseguiu tirar a bola dali. Teremos arremesso lateral. Bola enfiada entre a marcação. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. É, dá para passar dentro. Tentou o passe. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Moura. O São Paulo está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. É, abre o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo tentando uma coisa pelos nós. Partiu com a bola. Passe para frente. Vem o passe. A metida de bola. Recebe Everton, primeiro. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Moura. Luiz Gustavo. O Elitorete. Mandou a bomba. Olha lá, gol! São Paulo, 1 a 0. A bola sobrou e ele marcou. A bola desviou, mas ele estava tendo e não perdeu tempo para marcar. O São Paulo mexeu no placar, 1 a 0. Vem a batida. Gol! Que beleza. Marcaram um gol no finzinho do primeiro tempo. Um golaço, sem chances de defesa. O craque é aquele que deveu o lance. E esse sabia tudo antes que a bola chegar. Belo gol. Está terminado o primeiro tempo. A superação tem determinante para o resultado do primeiro tempo. Se não tiver o vídeo em jogar mais, pode chegar de bola. O jogo aqui começou bem movimentado, com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. A bola já está rolando mais uma vez. Arremesso lateral. Rafinha. Luiz Gustavo. Olha a batida. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Lá vem a batida. Uma bomba. Golaço. Gol! Gol! Um gol que vale o ingresso. Uma finalização espetacular. Que categoria, hein? Um gol para ficar novamente em vantagem. Ele realmente pega muito bem na bola. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela comércia. Eles agora ganham por um gol. Tentou o drible, mas foi desarmado. Saiu pela lateral. Gilberto Júnior. Luciano. Luciano. Deixou para trás a defesa. Gilberto Júnior. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Fez o lançamento para frente. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Meteu o pico nela, o goleiro. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Lançamento por entre a defesa. Chutou. E chegamos, meus amigos, ao final do jogo. Nos últimos segundos, a grande chance do empate aconteceu. Foi um belo jogo, hein? Com dois times que jogaram no ataque. Buscaram muito a vitória. De certa forma, é uma pena, né? Que alguém tivesse que perder. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? O time tinha a torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. E com isso, eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito a fazer o meu amigo Mauro Betting. A CIDADE NOVA